Você está ouvindo ao Game Trends, podcast do Startwall sobre o principal assunto de games da semana. Olá internautas, eu sou o Bruno Isidro em uma edição extra do Game Trends, o podcast do site Startwall. E por que extra? Porque no último dia 6 de agosto a Brasil Game Show, o BGS, anunciou que foi adiada mais uma vez. O evento não tinha acontecido ano passado, em 2020, por causa da pandemia e esse ano não vai ser realizada de novo, pelo mesmo motivo. E o Marcelo Tavares, criador e organizador da BGS, deu uma entrevista ao Start, dando mais detalhes de, por exemplo, por que a BGS agora vai ter dois dias a mais em 2022. E o que a gente pode esperar de atrações, convidados internacionais e também esclarecer a confusão do reembolso para quem já comprou os ingressos para a feira. Tudo isso você ouve agora na entrevista completa com o Marcelo Tavares, da BGS. Primeiro, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui, o seu tempo para poder falar com a gente. E eu estava querendo começar justamente por esse anúncio do adiamento. Estava tendo muita apreensão sobre a BGS esse ano, principalmente depois que o governo de São Paulo anunciou até esses eventos testes que iam acontecer presencialmente, se a BGS não estava na lista, o pessoal estava meio apreensivo para poder saber se ia acontecer mesmo ou não a BGS. E a feira ia acontecer agora em outubro e vocês anunciaram o adiamento dois meses antes disso. Por que só agora? Então, na verdade, o nosso desejo, o nosso sonho era de que a feira pudesse ter acontecido, que ela pudesse ser realizada ainda em 2021. Agora, é claro, a gente acompanhou com muito cuidado, com muita paciência a questão da vacinação. Como que isso iria, de fato, na prática acontecer? A gente sabe que depende de várias esferas de governo. Entendemos também que o governo até então não tinha liberado nada e agora o que ele, de fato, começou a trabalhar. Tanto quando a gente fala no âmbito municipal, como estadual, no caso de São Paulo, o que começou a ser trabalhado num primeiro momento foram eventos testes, depois os eventos de negócios, que são eventos onde você ainda consegue controlar, consegue ter um distanciamento entre as pessoas. Mas eu acho que o que mais era importante na visão minha, como gestor do evento, da minha equipe como um todo e principalmente da comunidade gamer e também da indústria que está por trás dessa comunidade toda, era entender se, de fato, nós conseguiríamos fazer um evento com 100% de segurança, com 100% de tranquilidade, com 100% de certeza de que tudo iria dar certo e de que, de fato, as pessoas conseguiriam se divertir, como sempre se divertiram nas edições da BGS. E aí o entendimento, nós ouvimos, como eu te falei, em primeiro lugar, independente da minha opinião pessoal, que era uma opinião de fazer também tudo com a maior segurança possível, mas assim, a gente leva tudo de uma maneira muito democrática. Então, ouvimos as empresas, ouvimos as pessoas que já tinham mantido contato com a gente ao longo do ano, muita gente pedindo para que a gente não realizasse o evento, para que postergasse, que queriam ir ao evento, não queriam que o evento acontecesse num momento onde elas não se sentiriam seguras para estar lá. E aí, assim, acho que, tomada a decisão, a gente tinha estabelecido um deadline, que realmente era anunciar isso aí um pouquinho antes dos dois meses, para a realização da feira. Tomada a decisão, a gente optou por comunicar também de uma forma bem ampla, para tudo e todos, né? E acho que o entendimento foi muito bom. Eu diria para você que o percentual de aprovação do nosso anúncio foi superior a 90%. Então, isso mostra que não surpreendeu as pessoas, porque elas entenderam que realmente não daria para fazer esse ano. E, ao mesmo tempo, elas concordaram que era a decisão mais sensata, mais segura. E, lógico, a gente está super afim de fazer uma nova edição da BGS, a gente respira BGS aqui todos os dias, a gente respira games todos os dias. Eu, por exemplo, eu jogo todos os dias, duas, três, fim de semana, quatro, cinco, seis horas, e as pessoas me cobram diretamente, as pessoas sempre têm saudade, falam com a equipe aqui como um todo, mas temos que pensar enquanto pessoa jurídica, não só com a paixão, pensar na responsabilidade que seria colocar algumas pessoas ali em risco que ou não tiveram ainda nem a primeira dose, ou que, de repente, ainda não tiveram a segunda dose mesmo, no momento que a pandemia ainda não está, de fato, controlada ainda. Sim. E uma novidade que vocês anunciaram também, junto com a diamenta, é que a próxima BGS vão ter dois dias a mais. Por que essa decisão desses dois dias a mais, e o que esses dias vão trazer de novidades? Então, isso é bem legal a gente comentar. Se, por um lado, ficamos super tristes de, infelizmente, não poder fazer a feira de novo, nesse ano de 2021, nós estamos, assim, com um desejo, com uma saudade também de fazer a feira, uma vontade de fazer o melhor possível, e também temos, assim, as pessoas mais apaixonadas do que nunca pelo game em si, né? Enfim, todo mundo aproveitou a pandemia para poder jogar mais, pessoas que não jogavam, começaram a jogar. Então, acho que o mercado de games, ele saiu fortalecido da pandemia. E aí, a BGS é um evento meio fora da curva, né? A BGS é um evento que existe há muitos anos, que em todas as edições, invariavelmente cresceu, e entregamos, na última edição, um evento, assim, de alto nível, que não ficou... não deixou em nada a desejar, né? Se a gente comparar o evento com eventos internacionais, conseguimos classificar ali, posicionar a BGS como a terceira maior feira de games do mundo, quando a gente fala em área ocupada, quando a gente fala em número de visitantes. E aí, veio o desejo nosso, né? De fazer algo mais, de dar uma boa notícia para as pessoas, e também entender que a demanda reprimida é enorme, né? Tinham aquelas pessoas que, em um ano ou outro, acabavam não conseguindo ir ao evento, por um compromisso profissional, ou por alguma coisa relacionada ao seu estudo, ou por uma impossibilidade financeira, e parece que meio que todo mundo agora tem falado com a gente, ó, essa próxima eu não quero perder, nessa próxima BGS eu quero estar lá. E aí a gente olhou do nosso lado e falou, caramba, a BGS, quando nós fizemos a 12ª edição, ela teve um sucesso tão grande que a pré-venda de ingressos, que foi feita lá atrás, né? Que foi feita após a feira ali, começando ali por volta de novembro, dezembro, ela gerou uma venda de cerca de 50% da carga de ingressos prevista. Então a gente pensou, como fazer agora para atender bem as pessoas, para deixar esse público satisfeito, feliz, também para fazer uma grande celebração, né? Dessa retomada, esse reencontro dos gamers. E aí, um primeiro ponto que a gente teve que, de fato, brigar bastante com o pavilhão, até porque o mercado de eventos como um todo não pôde realizar os seus eventos, então a gente teve que ampliar o número de dias, brigar por essa agenda com o pavilhão, e aí tomamos essa decisão de acrescentar mais dois dias, para quê? Para que mais pessoas possam estar no evento, para que a gente possa ter mais campeonatos, para que a gente possa ter mais convidados internacionais, mais atrações, e que a BGS e o mercado brasileiro consigam mostrar que a gente tem um público gigante, um público mais apaixonado do que em qualquer outro lugar do mundo, e que merece cada vez mais a atenção, e quem sabe vamos brigar aí, buscar aí, colocar a BGS, BGS, não só como a terceira maior feira de games do mundo, mas talvez como a segunda, e até um dia brigar aí pelo primeiro lugar, né? É o sonho, a gente não sabe também o que vai acontecer nas outras feiras, nos outros mercados, acredito que a paixão é semelhante, mas acho que a paixão do brasileiro é ainda maior. Sim. Enquanto não tem a BGS presencial, vocês começaram a realizar diversas lives, né? Essas BGS Days, né? Como é que está sendo o retorno dessa iniciativa que vocês começaram? Então, para a gente foi muito positivo, acho que é uma oportunidade a mais de falar com o público, é algo que eu já te adianto que nós vamos continuar, e que nós agora ampliamos, então até então, né, o BGS Day era um evento que era uma live mensal, trazendo quadros com atrações, né, falando de atrações que aconteciam na feira física. A gente multiplicou essas lives, agora ao invés de uma live mensal são três, repaginamos e agora renomeamos, então esse conjunto de lives agora é chamado de BGS Digital, e o BGS Digital, então, acontecerá todos os meses, sem exceção, até a próxima edição da feira, trazendo conteúdos ali sobre dublagem de games, bate-papo sobre esports, concursos de cosplay no virtual, meet and greet também no formato virtual, digital, apresentações de game music, bate-papo sobre game music, lançamentos, unboxing, novidades, gameplay, então trazendo um pouquinho de tudo que a BGS tem, e é algo que eu te digo que vai servir como uma herança, aí sim, uma herança positiva da pandemia, né, claro que a pandemia a gente não pode dizer que foi algo muito positivo, entendemos que isso é uma herança positiva, o mercado de games ter crescido é uma herança positiva, mas assim, na minha família tivemos perdas, tivemos pessoas que adoeceram, eu acompanhei, inclusive nos últimos meses, meu pai mesmo, que teve aí um processo super delicado, de internação, então a gente sabe como é séria a questão da pandemia, como foi grave a questão da COVID, e por outro lado, vamos tentar carregar, né, o que a gente conseguiu implementar de bom. Os campeonatos também, que até então, a gente fazia finais, né, na feira física, que tinham habitualmente qualificatórias ali por quatro, cinco, seis meses antes da feira, já começamos toda uma temporada, alguns finalizando ainda no digital, e aí já te adianto, né, que para a próxima edição da BGS, ao invés de termos quatro ou cinco finais de campeonatos, nós queremos ter sete finais de campeonatos, acontecendo uma por dia, na arena da BGS Esportes na feira, e tudo isso com competições que estão rolando desde já, e vão classificar as equipes finalistas para as grandes finais na feira. E tem algo dessa BGS digital, e BGS desde, né, que vocês iniciaram, que vocês pretendem levar para a experiência da BGS presencial, e como que vocês pretendem melhorar a experiência, no geral, da BGS em 2022, sendo que a gente já vai ter dois anos sem BGS, né? Então acho que as pessoas vão estar querendo muito melhorar, né, ter uma experiência melhor. Como vocês pretendem fazer isso? É, eu diria assim, né, a gente está comentando com todo mundo, né, que se a gente tinha uma feira de cinco dias, que ela passa a ter sete, né, já estamos aí acrescentando aí 40% a mais, né, quando a gente fala em número de dias. E eu diria para você que o nosso objetivo é realmente dar um salto em relação à última edição que você teve a oportunidade de participar e que todo mundo que está acompanhando a gente teve a oportunidade de participar. Então a retomada da BGS, acho que em primeiro lugar, ela é diferente da retomada de outros eventos. A gente tem um mercado fortalecido, uma feira fortalecida. Havia já um trabalho iniciado com mais de metade da planta já confirmada, com mais de metade dos ingressos já vendidos. Então eu diria que é uma continuidade. E agora, com esse tempo extra, o que a gente vai fazer é justamente implementar alguns upgrades na feira como um todo. Então queremos realmente caprichar e trabalhar num projeto ainda maior de esportes. Eu acho que quando a gente fala de esportes, eu acho que é um dos pontos principais onde a herança desse período somente digital vai ser mais notada, né, com esse número maior de campeonatos que eu citei. A Arena também, ela já tinha plateia, arquibancada, camarote. Ela agora vai ter um lounge também. A gente está duplicando a área, digamos assim, de camarote. A gente também iniciou uma loja virtual, um e-commerce com produtos com a marca da BGS. E para a próxima edição da feira, nós vamos ter uma mega store da BGS com produtos com a marca da BGS na saída do evento. Também é uma outra novidade. A nossa ideia também é, por mais que a BGS seja gigante, né, e que ela tenha reunido na última edição mais de 326 mil visitantes, entendemos que o Brasil inteiro acompanha, né? O Brasil tem milhões de gamers. E aí, assim, é, o que acontece hoje no BGS digital, nós queremos também que isso seja transmitido, né, durante a própria edição física da BGS, para quem não puder estar lá, para quem só puder ir um dia, ou para quem puder ir dois dias, para que essas pessoas possam acompanhar a transmissão dos sete dias do evento, não só, né, por todos os parceiros, veículos de mídia como vocês, mas também pelos canais oficiais da BGS, né? Então, uma transmissão do primeiro ao último minuto de cada campeonato, de cada concurso, de cada atração, de cada debate. Então, a gente está muito, assim, a equipe está muito empenhada, muito engajada em fazer da próxima BGS, não só a maior, como também a melhor de toda a nossa história. E te garanto, assim, que, para a gente, né, o nosso sonho, o nosso desejo, a nossa meta, né, o nosso objetivo, é fazer, de fato, o melhor evento possível, e é praticamente, assim, o gostinho é como se a gente fosse fazer o primeiro evento de novo. Então, assim, é aquele... A falta é muito grande, né? Eu, por exemplo, jogo online com bastante gente. Tem pessoas que eu encontrava só na feira. Não tem jeito, né? Pessoas que moram no Nordeste, que moram na região Sul, ainda mais agora em tempos de pandemia, aí é que eu não encontrei ninguém pessoalmente, né? Então, assim, acho que há um desejo nosso muito grande de fazer o melhor possível. E te digo assim, como tem gente que logo após o nosso anúncio falou, caramba, estarei lá, quero estar lá o maior número possível de dias. Empresas que começaram a procurar a gente sobre espaço, ainda que o evento esteja tão longe, e pessoas que começaram a falar, não, vou me programar, vou comprar ingresso, vou ver avião, vou ver hotel. Assim, as pessoas começando a pensar, de fato, em que elas querem muito essa retomada. E meio que... Aquilo que a gente viu, né, na história, né, na época da pandemia anterior, lá da gripe espanhola, que as pessoas festejaram muito quando ela acabou, né? Eu acho que, assim, pro gamer, meio que o que aconteceu no carnaval, lá naquela época, a gente imagina que vai ser ali a época da BGS, né? na época da retomada também, desse encontro das pessoas, né? Deu Tilt é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. A cada episódio, eu, Guilherme Tajaroli, converso com especialistas sobre os assuntos que realmente importam na ciência e na tecnologia. Você pode ouvir o Deu Tilt no UOL, no YouTube ou nas plataformas de podcast. E você falou que vão ter sete torneios de esporte, né? Tem como falar quais jogos que vão ter os torneios lá? Alguma palhinha? É de qual novidade? É qual é o jogo novo que vai ter um torneio por lá na BGS? A gente não tem, de fato, nenhum dos sete torneios com martelo batido, né, pra essa próxima edição. Mas a gente tem os torneios, né? Na verdade, mais de sete títulos em negociação, em conversa e também com torneios já acontecendo no formato digital. Então, o que eu posso te dizer é, em primeiro lugar, né? Nós fizemos um campeonato de CSGO feminino durante a pandemia, que ele foi totalmente digital. Feverei duas equipes em dois splits e a FURIA se sagrou a campeã. Performou muito bem. O CSGO e o feminino, né, do CSGO, é uma bandeira que a gente tenta sempre levantar, a gente quer incluir cada vez mais as mulheres, a gente quer cada vez mais a diversidade, a gente quer, enfim, quer que o game seja cada vez mais democrático. Então, assim, é um desejo nosso, mantendo o calendário, a gente está, de fato, trabalhando pra manter no calendário o CSGO feminino. Vamos ter, inclusive, já posso te antecipar, agora no mês de setembro, nós iniciamos uma competição 100% digital, com início e término ainda esse ano, de CSGO feminino. Então, isso já é uma novidade que ainda nem foi divulgada, mas que eu posso te antecipar. Além do CSGO feminino, o CSGO masculino, né, então, o CSGO masculino, também, nós sempre abrimos espaço nas edições da feira. Vamos, também, em setembro, iniciar uma segunda competição no Paralelo ao Feminino. Vamos ter uma competição do CSGO masculino. Então, é mais um título que eu te antecipo que a gente quer, que ele permaneça, né, no nosso calendário, também com mais qualificatórias no próximo ano e com uma final na edição física da BGS. E aí, esse ano, foi bem interessante que nós fizemos agora, nós retomamos um calendário e estamos, a cada mês, com um título diferente, né. Então, nós tivemos um campeonato de The King of Fighters em parceria com a SNK, com a produtora do jogo, que passou pra gente, né, que o Brasil tem uma comunidade super expressiva de jogadores de KOF. Era um jogo que era abandonado aqui no Brasil quando a gente fala de esportes, de cenário competitivo. E o que a BGS tá tentando fazer hoje, né? A gente olha, tem alguns títulos como o CS, né, que realmente tem várias competições, mas o cenário é tão grande, tão forte, que vale a pena você ter e é algo que a gente já faz há muito tempo. Por outro lado, a BGS é muito democrática, então a gente quer, cada vez mais, trazer uma diversidade de títulos pro competitivo. A gente não quer fazer sete dias de competição de CS e Go. Não, a gente quer que a cada dia tenha um título diferente nas finais da feira, que ao longo do ano, a cada mês, um título diferente. Então, começamos com The King of Fighters em parceria com a SNK, já mirando aí em futuros lançamentos da empresa. Então, acho que a gente mostra que o Brasil tem essa comunidade relevante. Fizemos um campeonato que performou muito bem. Em seguida, fizemos terminando agora nesse mês de agosto, na primeira semana de agosto, um campeonato em parceria com a Supercell de Brawl Stars, que também rodou muito bem. E aí, de novo, a gente fala com a galera que curte fighting games, aí agora a gente já fala com a galera que está ali no mobile, e aí fala com o cara que está no PC, no caso do CS. Enfim, a gente quer diversificar. O Brawl Stars é outro título que aí o campeonato feito em parceria com a Supercell. Também tem uma comunidade muito grande do jogo aqui no Brasil, um jogo que é acessível para todo mundo, então se encaixa bem com a nossa realidade. E aí, na sequência, como eu já te antecipei, iniciamos em setembro esses dois campeonatos de CS, mas mais à frente estamos, inclusive, super abertos a sugestões, a opiniões e até a empresas que queiram desenvolver campeonatos de títulos diferentes, porque a nossa proposta é de fato essa, é diversificar ao máximo esse conteúdo até a próxima edição da feira. E também, não é campeonato, mas é legal citar, a gente também tem uma outra atração que para a gente ligada ali em esportes e a arena que é muito legal, que é a Video Game Orchestra que também já está confirmada para a próxima edição da feira, com o Chota na Cama, que tem esse nome peculiar, que a gente conhece, mas que é uma coisa que também voltou muito bem na última edição da feira e a gente vai repetir na próxima edição e estamos trabalhando para ter inclusive em mais dias. Sim, e por falar até nele, no Chota na Cama, a BGS já teve tanto ele quanto o Miyazaki, o John Romero, o Hideo Kojima, o que que você pode falar para a gente de convidados para 2022? Então, isso é bem interessante a gente citar, assim como nós queremos aumentar o número, vamos aumentar o número de dias, vamos aumentar o número de atrações e de áreas, aumentar os campeonatos, como eu citei, e também aumentar o número de convidados internacionais. Então, acho que há um perfil, por um lado, se a gente olhar para quem já esteve na BGS e olhar para essa retomada agora, o Kojima foi super marcante, o Martinet sempre marcante, Yoshinori Ono, o Ed Boom, o Harada, o Nolan Bush, o criador da Atari, enfim, a gente tem o Miyazaki, o Miyazaki é um cara fantástico, eu tive oportunidade de estar com ele no Japão depois da feira, me recebeu super bem na produtora, um cara super simpático, super tímido, mas ao mesmo tempo super simpático, me recebeu muito bem, e o que eu digo para você é, aí tem o Phil Spencer, que a gente teve aqui na feira também algumas vezes, o nosso desejo é que a próxima edição seja uma mescla da volta de grandes nomes e também da primeira vez de outros grandes nomes, então isso é o que eu posso por enquanto te falar, te adiantando que o Chota na Cama é um convidado internacional que com a sua orquestra já está confirmado, mas que de fato a gente vai trabalhar para ter alguns outros nomes, super importante, você citou aí nomes também, o próprio João Romero, eu sempre curti os jogos que ele produziu, então outro cara que assim, ficou super apaixonado pela feira, e te digo que assim, se há pandemia, logicamente, a gente tem hoje já uma negociação aberta com muitos nomes, mas eu acho que falta aquele estágio final, enfim, como foi anunciado pelo governo aqui no Brasil, que apesar desse atraso, a gente talvez tenha todo mundo com a segunda dose até o final do ano, acho que isso acontecendo é aquele momento que a gente fala para o convidado, cara, está tudo certo aqui, está todo mundo bem, vamos deixar o contratinho assinado, a feira é só em outubro de 22, pode vir tranquilo, você já tomou a vacina, a galera aqui já tomou a vacina, vamos nos divertir e aproveitar esse restart, digamos assim, desse momento, dos eventos de games, esse momento para a comunidade gamer. As atrações como área indie, game jam, concurso de cosplay, então quer dizer que estão confirmados também para 2022. Com certeza para a gente tem algumas, a BGS era um espaço muito democrático e a gente envolve uma série de subcomunidades dentro dessa grande comunidade gamer que a gente tem no país. E aí, por exemplo, cosplayers, são mais de 2 mil cosplayers credenciados a cada edição da BGS que participam de cada edição da BGS nos concursos, no palco, que nós montamos especificamente também para o cosplayer, com camarim, com toda a estrutura. Estamos fazendo agora no digital um concurso de cosplay virtual, em parceria com o Outback, tem dado super certo, a galera participando, interagindo no TikTok, escolhendo as melhores performances, as melhores caracterizações, então é um segmento que eu já posso te confirmar que vai ser super bem atendido, que a gente tem um carinho enorme. Quando falamos também de produção nacional, a brincadeira que todo mundo faz com a gente é que a BGS é Brasil Game Show, mas tem poucos jogos brasileiros e, de fato, o meu sonho em particular e acho que o sonho de muita gente que está na comunidade de desenvolvimento de jogos no país é ver um triple A ou um jogo de alto nível é que viralize globalmente sendo feito no Brasil, então ver um jogo brasileiro estourar globalmente, acho que a gente está chegando perto, a gente está no caminho para que isso possa acontecer e meu grande sonho é um dia ver isso de fato acontecer, não olhar só estandes gigantes de empresas multinacionais, mas ver uma empresa brasileira que esteja ali gigante apresentando um jogo feito no Brasil e aí a área índia, a Avenida Índia que é feita em parceria com o Banco do Brasil que já está confirmadíssima para a próxima edição, a gente está com dezenas de empresas brasileiras que criam games já confirmadas e ainda com espaço claro para adicionar outras e também como você citou de atrações tem aí o Meet & Greet em parceria com a Intel que é outra atração que está confirmada, como eu citei a BGS e Esports mais do que confirmada, nós fazemos também os painéis que nós chamamos de BGS Talks, então os painéis com pro players, com influenciadores, com desenvolvedores de jogos, com convidados internacionais, é outra atração que está super confirmada na feira, a Video Game Orchestra também, a Arena Arcade, então de fato nós queremos que a próxima edição tenha tudo aquilo que ela teve de bom até hoje e que a gente possa melhorar cada uma dessas atrações para que todo mundo possa celebrar essa retomada aí junto conosco na feira. E para finalizar aqui a nossa conversa, a última pergunta, algo que tem se discutido muito e tem gerado até certa confusão desde o adiamento em 2020 é a questão dos ingressos, quem comprou os ingressos de 2020 e também de 2021 tem direito a ir para a BGS do ano que vem, mas como fica a situação de reembolso para quem não quiser mais participar? Então, a gente em primeiro lugar, até para te passar, já no ano passado a gente teve um fenômeno que foi bem positivo e que eu acho que também coloca a BGS fora da curva se comparada com outros eventos. O número de pessoas que pediram reembolso algo em torno de 2%, no primeiro adiamento. Te digo que para essa edição atual, até levando em conta que a gente está falando na maior parte dos casos das mesmas pessoas, a gente está, por enquanto, com uma taxa de algo perto de 0,5%. Então, uma taxa muito baixa. Eu acho que a pessoa que vai para a BGS de fato, ela se mostra muito mais como um fã, não uma pessoa que necessariamente está indo lá para trabalho, por uma responsabilidade, por algo que ela está sendo cobrada. Ela está querendo ir para celebrar, para se divertir, para encontrar amigos, para testar novidades, para comprar coisas que ela encontra ali com mais facilidade. Isso eu acho que facilita bastante. É claro que a gente está sempre com as nossas redes sociais, com o nosso site, tem o nosso suporte, que recebem algum eventual comunicado, algum contato de alguma pessoa que não queira mais ir ao evento. A gente tenta sempre ajudar essas pessoas também. E uma outra coisa legal que nós fizemos foi criar o que a gente chamou de super ingresso. Uma coisa que acho que partiu do nosso lado, da equipe, de poder falar para as pessoas obrigado para que elas, e também retribuir de alguma maneira, para que elas falaram assim, caramba, comprei o meu ingresso lá atrás, depois da 12ª edição da BGS. E aí eu tive, um período de pandemia inesperado, mas, poxa, eu quero ir na BGS. Quando ela puder acontecer, quando ela puder ser realizada, eu vou estar lá. O que a gente criou para essas pessoas? Em primeiro lugar, todo mundo que comprou ingresso para 20, para 21, preservou o valor pago, pagou o menor valor possível. A gente não vai reabrir mais à frente uma nova pré-venda. A pré-venda que aconteceu foi aquela lá de trás. A gente vai ter lotes futuros que não vão ter o mesmo preço da pré-venda. Então, acho que essa é uma primeira maneira da gente respeitar quem comprou com antecedência lá atrás, quem era aquele fã super apaixonado, que comprou o seu ingresso no primeiríssimo lote. Por outro lado, vamos ter uma entrada exclusiva na feira, no pavilhão de acesso, onde a gente tem o nosso pórtico, vai haver uma entrada exclusiva para quem já tinha comprado o ingresso nesse período da pandemia, para quem comprou antes do adiamento. Então, acho que é uma outra maneira da gente também facilitar a entrada dessas pessoas, para que elas possam curtir mais a feira. E criamos também uma série de descontos. tem descontos em empresas parceiras, tem descontos na loja oficial da BGS, no nosso e-commerce. A gente também adicionou em parceria com a Editora Europa assinaturas gratuitas, acesso ao conteúdo digital gratuito da revista Playstation, da revista Xbox, da revista de super-heróis. Então, a gente começou pensando em uma série de iniciativas na arena da BGS e esportes. Quem chegar, o evento abre uma hora da tarde, quem se direcionar até a arena e tiver comprado esse ingresso antecipadamente, que aí ele vai ter esse ingresso rotulado de super-ingresso, ele vai ter um acesso também, um lugar garantido na arena de BGS e esportes até as duas horas da tarde. E, além de tudo isso, também nós vamos entregar um ingresso físico, o acesso, a feira é pelo ingresso no celular, digital, mas a gente vai entregar um ingresso físico de colecionador impresso, para todas essas pessoas que já tinham comprado o ingresso antecipadamente, preservaram seus ingressos e continuaram ali envolvidas, engajadas, esperando pela feira para que ela aconteça. São a todo nove benefícios, eu provavelmente esqueci de um ou de outro, mas no nosso site que é o BGS.com.br, você tem não só um link específico falando sobre os tipos de ingresso, como um outro link trazendo tudo o que a gente classifica como super ingresso e quais são os nove benefícios desse super ingresso e também tem um link de contato para quem tiver alguma dúvida e também eventualmente trocas de data, de ingresso, todas essas políticas que a gente tem trabalhado em cima delas. Só para entender, quem comprou os ingressos em 2020 e 2021 já tem automaticamente esse super ingresso ou eles precisam pagar algum tipo de diferença? Não precisam pagar mais nada, já tem ele automaticamente com a garantia do menor preço e com nove vantagens que só essa pessoa que comprou antecipadamente vai ter. Certo. Então foi a maneira como eu te falei, gera um pouquinho de ciúme até em quem não tinha comprado ainda, mas é a maneira que a gente tem de agradecer essas pessoas que compraram tão cedo o seu ingresso e que estão há tanto tempo esperando também para ir na feira. Digamos que esses aí são os visitantes mais ansiosos que a gente tem. Alguns de fato eu sei que eles nem queriam que fosse cancelado, tem uma fatia ali menor que, ah, eu queria que a feira acontecesse de qualquer maneira, mas a gente também pede para essas pessoas para que elas tenham aí paciência, né? A gente vai retribuir, vamos trabalhar assim, com muita força, com muito foco, com muito empenho, com muita dedicação, com muito esforço para entregar de fato, assim, disparado a melhor BGS de todos os tempos, assim, nada diferente disso, eu durmo e acordo pensando em BGS e pensando no que a gente pode trazer de melhor. É claro que, assim, algumas informações que você pergunta, infelizmente, eu peço desculpas porque não vai dar. tem empresa nova já confirmada, tem convidado novo, tem campeonatos que estão no radar, são campeonatos novos, mas aí tem algumas questões que ainda são confidenciais, te prometo, assim que puder, a gente compartilha com vocês. Claro. Bom, é isso, Marcelo, queria agradecer muito o seu tempo e no final, por favor, deixa aí seu recado para quem está ansioso pela BGS 2022, dê seu recado aí para essas pessoas que estão querendo muito participar da feira. Em primeiro lugar, super obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de poder falar aí com o público tão grande que acompanha vocês, para a gente é super relevante, é super importante, só tenho a agradecer. E em segundo lugar, é lógico, a gente está, o empenho, a motivação está lá no alto, a saudade é enorme, a BGS vai voltar, vai voltar com força total, vai voltar maior, melhor, com muito mais conteúdo para quem gosta de games, para quem está acompanhando a gente. eu posso garantir que não vai se arrepender de participar da próxima edição. Sabemos que a pandemia não foi culpa de nenhum de nós, nem do nosso lado, nem quem está indo na feira para visitar, mas acho que também é o momento da gente celebrar essa retomada e devolver aí para o público uma feira que recompense essa longa espera. Então, a gente está procurando ocupar, aproveitar esse tempo maior que nós tivemos para fazer da BGS realmente uma feira muito maior e melhor do que ela já era antes da pandemia. Essa foi a entrevista com Marcelo Tavares da BGS e muito obrigado por ter ouvido o podcast até aqui. No site do Start tem uma versão resumida da entrevista, então é só acessar wall.com.br barra start e não esqueça de seguir também o Start nas redes sociais. No Twitter e no Instagram é arroba start underline wall. Essa mesma arroba também serve para o TikTok e também na Twitch vocês podem acessar procurando o Start Wall tudo junto. E até o próximo episódio, dessa vez não extra, provavelmente eu vou estar também acompanhado da Letícia Wexel num episódio normal, regular do Game Trends e até lá. Adeus, abraços e até logo.